Bom galera, ontem ao fim da corrida, a gente recebeu a mensagem dos organizadores do evento sobre um report feito pelo corredor chamado Matheus Saliba. O que ele afirmou foi o seguinte, ele afirmou que eu não dei passagem para ele na hora e no momento exato. Ou seja, eu peguei e falei, cara, que momento foi esse? Eu não lembro desse momento. E aí depois eu fui consultar o report, ver o tempo e tal, aí eu pensei, cara, esse report não tem nenhum sentido. E eu decidi vir aqui analisar essa sequência, então vamos lá. De cara, o que acontece? Eu estava atrás do corredor Fabrício Montes. Nesse exato momento, quando ele começou a entrar em contato com o meu carro, o corredor número 2, Matheus Saliba, ele estava a 2.83 do nosso amigo Fabrício Montes, que estava se afastando de mim depois de duas voltas de perseguição, onde eu deixei ele passar exatamente da mesma forma com que eu deixei o vulgo corredor aí passar. Ele falou que eu não abri na hora certa. Como a gente sabe que é bem costumeiro mesmo as pessoas ficarem pescando, usando o sistema de report com má fé, eu decidi fazer esse vídeo aqui para analisar, para ver se as pessoas percebem que, mesmo quando o blue flag, você tem que abrir o caminho no lugar certo. Você não pode simplesmente, você também está numa corrida, você também está tentando alcançar algum certo tipo de, algumas posições. Então, a gente vai aqui analisar como é que foi o embate aqui entre o blue flag Evandro Nacazoni e o super pro Matheus Saliba. Então, vamos ver aqui. O embate começou. Ele falou no report, ele falou o seguinte. Vamos ler o report para ficar bem claro. O report é o seguinte. Então, vamos lá. No report, ele disse o seguinte, a descrição do acidente dele. O piloto falha em perceber que existe um retrovisor em seu bólido. Na verdade, não existe só um. Existem três. Eu tenho um retrovisor do meu lado esquerdo, eu tenho um retrovisor no meio e eu tenho um retrovisor do lado direito. Tudo bem, o dele deve ter só um. Não percebe que existe uma bandeira azul. Cara, eu percebi que ele estava atrás de mim já quilômetros antes. Tudo bem. Ele começou a dar farol alto. Lá de trás, um quilômetro de distância, eu já estava jogando farol alto. Eu já havia percebido. Como eu estava em uma toada bem boa, falei, beleza, né? Eu vou fazer exatamente como eu fiz com o Fabrício Montes e foi perfeito, né? Porque o lugar era perfeito de se ultrapassar e, coincidentemente, foi o lugar que ele conseguiu chegar em mim, né? Aí ele fala. O piloto falha ao perceber que existe um retrovisor em seu bólido. Não percebe que existe uma bandeira azul sendo agitada para a sua pessoa. E falha em olhar para qualquer um dos espelhos do seu carro. O piloto em questão me fez perder valiosos segundos ao falhar em ceder a posição por bandeira azul. Mesmo comigo piscando o farol antecipadamente dezenas de vezes. Não foram dezenas de vezes. Ele piscou ali umas cinco vezes, seis vezes, né? Não foram dezenas de vezes, com certeza. Inclusive, o piloto piscou o farol de volta e não dá passagem na reta. Espera a curva para fazer, certo? Agora, vamos analisar aqui por que eu esperei a curva, né? Vamos ver, então. Primeiro, ele chegou em mim na curva. Ele chegou em mim na curva. Então, vamos ver aqui. Olha a distância, né? A distância é razoável, né? Aí na curva ele chega, mas não consegue pular. E a distância dele é três. Ele já diminuiu a distância um pouco porque ele meio que pegou meu vácuo. Olha a distância que ele está. Ele está muito longe. Bem longe. Aí ele chegou... Ele chegou na curva. Exatamente na curva ele conseguiu pegar meu vácuo. A distância dele para o Fabrício Montes foi de 2,890, de 2,900 para 3,150. Certo? Lógico, ele teve que reduzir aqui, enquanto o Fabrício Montes já estava numa reta espichando. Logo após essa curva... Olha o Fabrício Montes lá na frente. Logo após a curva, veja bem que ele ainda não estava colado em mim. Ele não estava colado em mim. Estava todo mundo aqui na velocidade máxima. Olha isso. Olha isso. Ele não estava colado em mim. Não era como se ele conseguisse me passar aqui. Certo? Logo que ele chegou suficientemente perto para que ele pudesse efetuar a ultrapassagem, Evandro Nakazone passa o carro para a direita. E deixa o corredor passar. Nesse exato momento, ele está a 3,126. Ele falou que perdeu segundos ao tentar me ultrapassar. Cara, como que ele perdeu segundos se ele estava simplesmente a 2,900 e longe de mim? Olha a distância. Olha o tempo. Olha o tempo aqui do Fabrício Montes dele. Certo? Ele estava a 2,900 e numa distância considerável de mim. E eu estava pisando o máximo possível. Ou seja, eu não estava de maneira nenhuma segurando ele. Certo? Eu não estava segurando ele. Ele não estava conseguindo chegar perto. Beleza? Então, cara, minha opinião, eu não tenho que brecar aqui no meio da reta para deixar ninguém passar. Beleza? E na curva anterior, ele nem estava perto, mano. Ele nem estava perto. Olha isso. Ele nem estava conseguindo chegar perto. Entendeu? Olha isso. Ele está muito bom. Ó, ele está 3,23 do Fabrício Montes, mano. Ele está 3,23 do Fabrício Montes. Entendeu? E não é por minha causa. Ele nem está perto de mim, mano. Ele nem está perto de mim. O Fabrício Montes é muito mais rápido que ele. Aí, aqui, ele dá uma aproximada. Mas, e aí? Aí, o que é que ele queria? Ele queria que eu parasse aqui na curva? Que eu freasse na frente dele na curva? Beleza. Então, foi. Aí, fica isso. Aí, o cara vai lá e abre um reporte, para mim, um reporte de má fé, onde ele devia ser punido por ficar gerando estresse, não só para mim, mas também para a organização do evento, certo? Não, ainda ajudei ele. Ajudei ele com o meu vácuo. Beleza? Você pode ver que ele até diminui aqui, ó. Com o meu vácuo, diminui. Abri para a direita, ele foi. Beleza? Foi aí que ele passou. Agora, aonde que ele perdeu segundos preciosos, mano? Segundos preciosos. Segundos preciosos, ele perdeu quando ele furou o pitch. Tomou 10 segundos de punição. Foi ali que ele perdeu segundos preciosos, certo? Vamos ver aqui do lado de fora. Vamos ver aqui do lado de fora. Olha lá. Olha a distância. Está bem distante, né? Está bem distante ainda. Ele nem no vácuo ele não pecou ainda, ó. Olha lá. Aí ele queria que eu reduzisse, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aí eu abro e ele passa. Agora, o cara vai e faz um report sobre isso? Mano, sinto muito sem chance. Beleza? Eu quero só ver o que é que vai ser resolvido. Eu não vi o resultado do report ainda. Mas, cara, ninguém é obrigado a frear para um cara que está 100 metros, 50 metros de distância, não. Entendeu? Você não tem que frear. E a pessoa, cara, ela tem que ter mais respeito pelo cara que é blue flag, porque ele é blue flag para ele. Mas, ele está na corrida, certo? Ele está na corrida. Ele está tentando fazer o melhor que ele pode também. Entendeu? E... Fica aí. Né? Olha lá. Olha a distância que ele está. Olha a distância. Vamos ver do roof aqui. Olha a distância. Né? Então, primeiro, não dá conta de alcançar. E eu nem sou um piloto bom. A gente não dá conta de alcançar. Olha isso. Está em uma distância enorme. Estou vendo o farol. Eu ainda perdi a tração ali. Ele ainda alcançou um pouco. 2,939. Olha isso. Aí, ele pega... Olha. Ele perdeu 0 do zen. E recuperou logo que pegou meu parque. Então, é isso, né? O que a gente vai fazer? Né? Esperar aí o final e ver o que é que se decidiu aí do report. Esperar. Eu espero, cara, que as pessoas sejam um pouco mais responsáveis com... O report. Porque o report, na verdade, ele é para ser usado com seriedade. Entendeu? Porque todo mundo está aqui correndo. Todo mundo está aqui tentando fazer o melhor possível. Certo? Ninguém está aqui zoando um ao outro. Acidentes acontecem. Problemas acontecem. Eu fui prejudicado no início da corrida. Né? Tipo... Whatever. Eu nunca nem... Eu nunca nem fiz um report. Né? Nunca nem... Porque eu entendo que tudo é corrida. Então, tipo... Para quê, né? Não precisa. E é isso aí, galera. Na Cazone Game Streaming, report analysis. Boom.